Se fosse, você usava um coletinho de facada na VGS, viu? Usava o quê? Coletinho de facada na VGS. Coletinho de facada? Tá bom, vai me dar uma facada? Não, vou dar não. Ah, você não. Não. Ah, tá. É o bosta líquida, né? Eu vou usar o coletinho, porque muita gente não gosta de tudo. É, e até hoje ninguém fez nada. Por que será? Ainda não. Ainda não. Ah, você vai fazer, então? Os planos estão lindos, é isso? Aham. Eles vão fazer um atentado contra tu. É, eu tô preocupadaço.